5, 4, 3, 2, 1, a partir de agora Uma produção OL Jingles Music E problemas têm surgido em sua vida Pra te destruir Hoje você foi um bem-aventurado Deus te trouxe aqui Pra te dizer, meu filho, não, não chores Contigo eu estou Eu te esforço, eu te ajudo Tomo pela mão Sou teu, Senhor Não temas, filho meu As tuas lágrimas não Cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem O seu coração Não temas, filho meu Todo este pranto Agora vai cessar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Seus amigos se afastaram E não querem E não querem Mas te ajudar E então você fica desesperado Pensando que nunca vai chegar Hoje eu quero te falar Hoje eu quero te falar Vitória Vitória vou te dar Porque conheço bem Porque conheço bem O seu coração Não temas, filho meu Todo este pranto Agora vai cessar Justo e fiel eu sou Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Deus abençoar Não temas, filho meu As tuas lágrimas, Deus abençoar As tuas lágrimas não Cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem O seu coração Não temas, filho meu Todo este pranto Agora vai cessar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar